Olá, meus anjos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cicero Alenca. Gente, olha, voltei de férias e já vim aqui mostrar pra vocês uma caixinha que chegou dos meus fornecedores. Chegou na sexta-feira, tá? Mas eu ainda estava de férias, só que eu não aguentei a curiosidade, gente. Eu acabei abrindo, ó. Eu já abri, já olhei o que é que tem dentro, né? É, aí tá aqui só assim, ó, levemente fechada e eu vim aqui, mas eu deixei do jeitinho que chegou pra mim, ó. Eu deixei aqui dentro, só olhei o que é que tinha pra poder mostrar pra vocês, tá? Então, eu vou mostrar tudo que veio aqui. São dos meus fornecedores que vocês já conhecem. Eu já mostrei várias vezes aqui e eu vim trazer aqui pra vocês. Já aproveita aí e já deixa um like. Se não é inscrito, se inscreve no meu canal. Olha só, gente. Aqui em cima logo vem esse aqui. Então, os meus fornecedores que vocês já conhecem é a Camila Biju, ó. Tá aqui, ó. Camila Biju. E esse aqui eu vou deixar porque, ó, eu ainda vou falar, fica aqui comigo, que eu vou falar sobre essa promoção aqui, tá? Mais detalhes sobre essa promoção. Kit de pérolas para iniciantes dez vezes sem juros no cartão de crédito, mas tem uma regrinha, tá? Então, tá aqui o contato, ó. O WhatsApp da Camila Biju é esse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 085-99721-8892. O Facebook Camila Gomes e o Instagram, arroba Camila Biju, com dois L's. Então, tá aqui. Eu vou deixar... Isso aqui veio também junto, ó. Esse papel, vocês vão já entender pra que que é que vem esse papel aqui. Então, vamos fazer assim, ó. Eu vou deixar bem aqui. Ó, vou colocar aqui no fundo, tá? Mas eu vou deixar visível pra que durante aqui, ó, vocês fiquem vendo aqui, tá? Deixa eu baixar aqui. Deixa eu mostrar mais aqui. Deixa eu ver aqui. Vou achar um pouquinho pronta ali, ó. Pra que vocês não esqueçam aqui pra eu falar dessa promoção, ok? Vamos ver o que é que vem dentro dessa caixa. Vamos lá, ó. Primeiro vem essa lonita maravilhosa que eu pedi pra Camila mandar pra mim, porque já veio uma vez. Eu já fiz uns laços lindos que eu já mostrei pra vocês. Gente, olha que lonita perfeita, ó. Olha que linda essa lonita pra fazer aqueles laços maravilhosos, né, que eu já mostrei aqui no canal. Chegaram, veio também essas tiaras. Lembrando que a Camila Biju também vende tiaras. Ela mandou essas quatro aqui, ó. Veio uma rosa, veio uma prata, uma vermelha e uma preta, tá? Vamos ver o que é mais que veio. Veio, ó, pérola número 6. Um pacotinho com 100 gramas de pérola número 6. Veio também um pacote de pérolas número 8. Ó, pérolas número 8. Veio também mais um pacotinho de pérola número 6. Deixa eu abrir esse aqui pra eu mostrar pra vocês. Já peguei uma vasilhazinha aqui pra eu rasgar. Ó, e depois mostrar pra vocês. Ai, gente. Olha o brilho dessa pérola aqui, gente. Olha que coisa. Eu tô gravando de noite. Talvez não fique tão visível. Mas olha isso, gente. Olha o brilho dessa pérola aqui, ó. Pérola 100% ABS. Tá? Então, eu vou depositar aqui, ó. Porque senão eu mesmo derramo tudo. Olha que coisa mais perfeita, gente. Perfeita, perfeita, perfeita. Olha isso aqui, ó. Olha o brilho dessa pérola aqui. Gente, eu não sei se é o foco aqui, ó. Pronto. Então, deixa eu tapar aqui, né? Porque senão eu mesmo derrubo, tá? Bem, chegou mais... Veio mais outro pacotinho de pérola aqui, ó. Aqui ela mandou algumas... Esse aqui eu não abri ainda, tá, gente? Eu tô abrindo agora com vocês. Eu só tava curioso pra saber o que é que tinha vindo. Olha só. Ai, gente. Ó, esse verde aqui é maravilhoso, gente. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Peguei uma vasilhazinha aqui também. Calma, moço. Não derruba aí. Fica aí, bonitinho. Que é pras meninas verem a promoção. Ó. Eu vou falar já da promoção, tá, gente? Eu tô com medo de abrir aqui e derramar tudo. Porque eu sou um desastre. Ai. Ó, gente. Olha isso aqui. Olha o brilho dessa pérola. E olha que eu tô gravando de noite, viu? Eu tô gravando de noite. Ó, com pouca iluminação. Mas é linda. Eu tô até com vídeo pra gravar com essa cor aqui. Olha que lindo, gente. Veio ela no tamanho 8. Cadê a tampa? Deixa eu pegar aqui a tampa, gente. Pronto, ó. Deixa eu tapar aqui. Porque senão eu derrubo. Tá? Aí ela mandou também... Deixa eu derramar aqui, assim. Ó, ela mandou também a pérola número 4. Eu não vou abrir porque eu não tenho mais potinho pra colocar, ó. A número 4, também da mesma cor da outra, verde. Mandou esse pacotinho da pérola número... Essa aqui eu acho que é a número 10. Craquelada rosa, pink. Craquelada vermelha. Craquelada... Essa aqui é menor. Essa aqui parece tamanho 8, eu não acho que é 9, ó. A craquelada perolada. Gente, eu não vi três pacotes. Uhul! Que massa! Olha, gente. A Havaiana Color. Eu não sei porque esse negócio tá balançando aqui. Eu acho que é o foco. Não sei. Deixa eu ver. Olha, gente. A Havaiana Color infantil que eu pedi pra ela mandar pra mim. Deixa eu ver que tamanho é esse aqui. É tamanho 31, 32. Tá? Um rosa. Aí ela mandou essa. Esse aqui eu quero mostrar depois. Ela mandou essa daqui também que eu gostei. Que ela tinha mandado. Olha que lindo, gente. Essa Havaiana. Tipo... Como é? Emoji. Olha que linda. Essa daqui é... Deixa eu ver qual é o tamanho dela. 35, 36. Essa daqui. Veio também essa azul aqui. Eu pedi pra ela mandar essa azul e rosa. Essa aqui também é infantil. Quero fazer mãe e filha. Ó. Essa aqui é 29, 30. E veio essa outra aqui. Esse azul. Gente, eu achei essa linda. Essa daqui é tipo essa, ó. Só que essa é a branca. Ó. E essa daqui é azul. Ó. Linda também. Deixa eu ver que tamanho é esse. 33, 34. Esse aqui eu vou fazer pra uma pessoa já. Que calça esse tamanho. Vamos lá adiantar. Ela mandou também aqui um pouquinho de manta de pérola. Ainda tem o manta... Oh, manta de pérola não, gente. Manta de strass. Ó. Ela mandou uns pedacinhos de manta de strass aqui. Essa daqui que é a furtacor. Ó. Que é pra eu fazer os miolinhos de laço. E essa daqui que é a manta dourada. Ó. Manta dourada. Certo? Deixa eu ver o que é que veio mais aqui. Ela mandou, gente. Essa fita aqui que eu amei. Olha que legal. Essa fita aqui de personagem. Ó. Fita de cetim. Olha que lindo, gente. São... Ai. São várias. Gente. Peraí. Eu pensando que era só uma. São vários. Olha só, gente. Ah, ela mandou de sereia. Da Ariel. Ó. Mandou essa fita aqui da Ariel. Ai, que lindo. Já tô imaginando fazendo uns laços com ela. Olha. Oh, meu Deus, gente. Olha essa daqui. Da gatinha Marie. Olha que fofo. É de cetim. Essa daqui... Dessa cachorrinha eu não conheço, gente. Alguém já viu falar nessa cachorrinha aqui? Como é? Ski. Ski. Sky. Será como é que chama? Olha que fofa. Oh, meu Deus do céu. E essa daqui que eu já vei uma vez. Eu até já fiz. Que é da Frozen. Ó. A Elsa. Ó. E a Anna. Gente do céu. Eu não sei quantos metros tem aqui. Mas são muitas. Olha, gente. Dá pra fazer vários laços lindos. Deixa eu colocar aqui. Depois eu ajeito. Ela mandou também esse rolo aqui de... De gorgurão branco. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Abrindo aqui. Todo trabalhado da delicadeza. Olha. Gorgurão branco. Ó. Gorgurão branco. Tá? Mandou um rolo da... Qual é a marca? Narjá. Tá? Narjá. Que são os saquinhos que veio. Aí veio também. Ela mandou aqui. Deixa eu ver aqui. Um... Essa aqui é chinês. Fio de nalho 45. Bem, Camila. Não uso muito 45, não. Geralmente eu uso até o 40, né? Mas tudo bem. Eu vou ver o que é que eu faço aqui com o 45. Gente, isso aqui é uma novidade da Camila Biju, gente. Isso aqui são apliques. Ó. Apliques de lonita. Olha só. Que são... Ó. Olha, gente. Autocolante. Ó. Termocolante. Gente, isso aqui são apliques. Olha. Pra você colocar em Havaianas. Gente, isso aqui, deixa eu ver. Ela colocou os tamanhos aqui. Pra flor... É flor 35, 36. Deixa eu pegar aqui uma... Não tem uma Havaiana 35, 36. Mas, gente, eu vou fazer vídeo. Olha só. Isso aqui é pra aplicar em Havaianas. Pra fazer aquelas biqueiras e os calcanhar. Então, veio esse daqui. De flor. Deixa eu... Tem outro de flor aqui. Esse aqui é maior. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, gente. Olha só isso aqui. Isso aqui é pra colocar em chinelo. Deixa eu ver se eu acho um chinelo aqui pra colocar, mostrar pra vocês. Pronto, gente. Eu consegui, ó, achar aqui um chinelo. Deixa eu pegar aqui, ó. Peguei essa Havaiana que eu tenho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Eu vou fazer um vídeo ensinando, tá? Ó. Olha só, gente. Olha que perfeito. Feito de lonita. É alto colante, ó. Pra você colocar aqui. Meu Deus do céu, gente. Olha que coisa mais perfeita que fica. Olha isso aqui. Pra você colocar aqui no calcanhar. E vem o outro, ó. Pra você colocar aqui, ó. Pra fazer... Na biqueira. Deixa eu ver se é assim. Eu acho que esse é o outro pé. Deixa eu ver aqui. Acho que é essa daqui. Ou é aquela mesmo? Não. É essa mesmo. Ó. Gente, olha isso daqui. Que perfeito que fica. Gente, olha isso daqui. Olha que luxo que fica. Um chinelo feito com isso aqui. Olha que charme que dá. Eu vou deixar até aqui pra vocês ficarem vendo. Deixa eu pegar aqui um prata. Deixa eu pegar aqui um prata. Que eu tenho um prata aqui, ó. Olha que lindo, ó. Eu tenho esse chinelo prata. Que veio, ó. Inclusive, veio da Camila Biju. Não agora. Vamos pegar um prata pra ver como é que fica aqui. Meu Deus. Que coisa mais linda que fica. Olha isso aqui, ó. Pra colocar um prata. Ó. Gente, imagina isso aqui já pro Réveillon. Olha que show que fica, gente. Olha que coisa mais linda. Agora, deixa eu pegar aqui o calcanhar. Olha isso. Olha isso daqui. Que coisa maravilhosa. Não se preocupem que depois eu vou vir ensinando pra vocês como é que coloca. Tá? Então, deixa eu guardar isso aqui. Cadê o saquinho? Meu Deus. Camila Biju arrasou. Gente, vou deixar os contatos todos da Camila Biju aí. Vamos pegar outro. Então, aqui são flores. Mas tem mais. Deixa eu tirar aqui que vocês já viram também. Esse. Meu Deus. Esse daqui, gente. Borboletas. Olha isso aqui. Esse aqui são mesmo os aplicativos. Gente, eles são termocolantes. Olha isso aqui. De borboleta. Gente do céu. Olha isso aqui. Esse aqui é pequenininho, gente. Esse aqui é... Deixa eu ver se tem um maior. É porque tem uns que são maiores e tem uns que são menores, tá? Deixa eu pegar aqui e ver se esse aqui é maior. Então, tem vários tamanhos. Olha... Ah, esse aqui é maior. Gente, é aplicado somente com o ferro quente, ó. Aqui tem que cortar um pouquinho. Peraí, tá? Deixa eu cortar esse fiapinho aqui que saiu, ó. Gente, olha isso. Olha isso daqui, gente, ó. Olha isso aqui. Olha que show que fica colocar... Vamos pegar a biqueira aqui. Meu Deus. Gente, olha isso aqui, gente. Olha isso. Olha que maravilha que fica. Olha um... Olha um Havaiana feito assim. Fica perfeito. Vamos ver se tem um prata. Pra gente colocar naquela lá prata. É porque acho que esse aqui é pequeno. Mas... É, esse aqui é pequeno. Deve ter um grande aí em algum lugar que eu ainda vou olhar. Gente, mas vamos ver assim mesmo. Só pra poder a gente ver como é. Tá? Aqui eles vêm meio grudadinho, ó. Aí você vem aqui, ó. E... Corta, ó. Pronto. Olha isso aqui, gente. Novidade. Camila Biju. Vou ensinar depois. Vou vir aqui ensinar bem direitinho como é que faz. Esse aqui acho que é o outro pé, Cícero. Eu tô colocando os pés errados, gente. Aqui, tá? Esse aqui eu acho que é o outro lado. Porque tem o pé direito e o pé esquerdo, né? Eu acho que esse aqui é esse, ó. Ou tanto faz. Eu vou olhar. Gente, lindo. Lindo, 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 lindo. Eu vou vir ensinar depois. E tem também os coraçõezinhos, ó. Tem essa parte aqui que é de coração. São três kits. Depois eu vou mostrar bem direitinho. Olha isso aqui. Cadê? Vamos tirar esse pra mostrar aqui o de coração. Ai, gente. Olha que coisa mais fofa o de coração. Olha isso aqui. Deixa eu pegar esse aqui, tá? Ó. Olha isso, gente. Olha que lindo que fica. Você dá um charme todo especial pros seus chinelos. Perfeito. Camila, arrasou, viu? Arrasou. Então, são três kits, tá? Tem o kit de borboleta... Ou de flores. Tem o kit de borboletas. Que são essas daqui que eu já mostrei. Ó. Eu misturei tudo aqui, gente. Mas eu vou organizar. Tem o kit de borboleta. Tem ele em várias cores. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso aqui, tá? E tem o kit de coração. Ó. Pronto. E aí chegamos no queridinho, que é o kit de pérolas. Ó. O kit de pérolas... Gente, ó. A Camila Biju está com uma promoção... Opa. Mais borboletas aqui. A Camila Biju está com uma promoção, tá? E qual é essa promoção, Cícero? Na compra de dois kits de pérolas para iniciante, você tem... Você paga em dez vezes sem juros no cartão de crédito. Vamos lá, então. Repetindo. Na compra de dois kits de pérolas... Esse aqui é o meu kit que já está usado. Na compra de dois kits de pérolas, você paga em até dez vezes sem juros no cartão de crédito. Não perde essa oportunidade de adquirir, então, os seus kits de pérolas. Você pode, inclusive, fazer assim, ó. Você pode comprar um kit colorido e você pode comprar um kit todo branco. Ou, então, esse kit aqui, ó, que vem mesclado, tá? Que é um kit nude e você paga em até dez vezes sem juros no cartão de crédito. Entra em contato com a Camila Biju, ó. Tá aqui o WhatsApp 085-99721-8892. Tem também o Facebook Camila Gomes e o Instagram, arroba Camila com dois Ls Biju. Entra em contato com eles. Não perde essa oportunidade, tá? Porque é a oportunidade que você estava esperando para adquirir os seus kits de pérolas e fazer muito trabalho. Espero que vocês tenham gostado de tudo que eu mostrei aqui, porque eu estou simplesmente apaixonado. Se gostou, curte, compartilha. Um grande beijo no coração e até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau.